Música Olá, bom dia! Segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. Manaus já pode ser considerada uma cidade olímpica? Há menos de 20 dias dos jogos, 120 mil turistas devem visitar a cidade. Mas a capital ainda não está pronta. Escadaria da Manaus Moderna no centro histórico da capital. A situação por aqui ainda é precária. Falta estrutura um pouco aí. É um vai e vem de pessoas e mercadorias. Uma confusão que chegou até o trânsito e ninguém se entende. Sem contar que além da dificuldade vem a questão das multas, né? Que eu acho que coincidentemente agora não tem nenhum guarda. Mas isso acontece frequentemente. O porto da cidade olímpica ainda não recebeu nenhuma reforma. Até os turistas que já estão por aqui reconhecem os problemas. A orla vai ser a primeira vista de uma caravana de colombianos que devem chegar no início do mês que vem para assistir aos jogos. Está faltando uma estrutura melhor aqui mesmo. Uma passarela aí para atravessar a rua. É dificuldade o povo que vem. Pessoa de idade, né? Não consegue nem atravessar a rua para chegar perto do porto aqui, né? Se o porto não recebeu reparos, a única rodoviária de Manaus também não. E localizada a poucos metros da Arena da Amazônia, o palco das partidas de futebol olímpico. Por aqui, quem usa o serviço tem reclamado. Não sinto falta também de policiamento, que é bem importante, né? Para a cidade, assim, em termos... Porque muitas pessoas vêm de fora e não conhecem o lugar aqui, né? Manaus, rodoviária aqui. Se os passageiros estão reclamando, imagina quem trabalha aqui. Eu fico muito constrangida porque os turistas chegam falando para mim, olha, essas rodoviárias aqui são as piores. Eu até às vezes eu fico chorando, né? Eu choro porque eu não posso fazer nada. O terminal rodoviário recebe mais de 20 mil pessoas por semana. É daqui que os turistas saem para visitar outras cidades do estado, como o presidente Figueiredo. O cenário ainda é de abandono. Estrutura, iluminação e segurança precárias. Os principais portais de entrada de turistas aqui na capital, o que oferece melhores condições, é o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que está entre os 10 melhores do país, segundo a pesquisa do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação. A gente tem a expectativa de movimentar diariamente 8.500 passageiros, né? Isso reflete para a gente um crescimento de 20% na movimentação diária. E no dia dos jogos, a gente pode crescer até 40% essa movimentação, chegando aí a 11 mil passageiros por dia. Quem passa por aqui tem aprovado. Desde a época da Copa, acho que a reforma que fizeram, toda essa mudança já deixou ele para atender outros eventos como esse. Terceira vez que eu estou aqui, mas o pouco que eu conheço, parece ser bem legal o aeroporto. Me atendeu. Mas nem tudo é perfeito. O aeroporto de Manaus está entre os piores no quesito preço da alimentação. Com certeza, é bem mais caro em todos os locais, né? Com certeza, essa é uma dificuldade da gente. Seja de barco, ônibus ou de avião, a cidade tem que estar preparada. Porque as seleções da Suécia, Colômbia, Nigéria, Japão, Estados Unidos e Brasil, que vão disputar o torneio masculino e feminino de futebol, já estão chegando. As pessoas são muito bem-vindas, vão fomentar e desenvolver toda a área de serviço, que agrega muitos trabalhadores durante as Olimpíadas. E eu tenho certeza que Manaus, mais uma vez, vai fazer um belo trabalho. Os jogos serão nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Pouco tempo para consertar o que ainda tem de errado. Pois é, e 250 voluntários do projeto Ajuri receberam capacitação para trabalhar durante a realização dos Jogos Olímpicos aqui na capital. O ciclo de palestras do curso de capacitação preparou 250 voluntários que vão trabalhar na capital durante as Olimpíadas. Os voluntários vão atuar no entorno da Arena da Amazônia, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e durante os live sites, ajudando com informações aos turistas, conferindo os tickets de entradas para os Jogos e até mesmo fazendo revistas. Então, eles são a força de trabalho que as Olimpíadas vão oferecer na recepção de todos os turistas. Este historiador falou sobre a história cultural da cidade. Assim, os voluntários podem indicar os melhores pontos turísticos de Manaus. Passar para os voluntários todo o conhecimento básico sobre a nossa história, os patrimônios históricos que são pontos turísticos hoje na cidade, é dar uma noção básica para que eles recebam o turista e possam passar para esses turistas em formações básicas. Fã dos Jogos Olímpicos, Gomeson está animado para trabalhar pela primeira vez em um grande evento esportivo. Quero poder ajudar os turistas que vão vir, receber, com aquilo que eu sei, com aquilo que a gente aprendeu aqui no treinamento também. O curso tem a duração de um mês. Outra turma com mais 100 voluntários, inicia no próximo dia 30. E apesar dessa capacitação, os ingressos para as Olimpíadas, tanto para elas quanto para os jogos eliminatórios da Copa do Mundo entre Brasil e Colômbia, no dia 6 de setembro, já estão à venda. Mas a procura ainda é baixa. Seu Augusto comprou ingressos para a família toda. Eu comprei só para um jogo ainda, mas para três pessoas, no caso. Eu, minha esposa e minha filha. Mas eu ainda pretendo comprar para o primeiro jogo, que eu ainda estou decidindo ainda. Ele aproveitou a tranquilidade no atendimento para resolver tudo de uma vez. Por enquanto, o movimento é tranquilo no Centro de Vendas de Ingressos para os Jogos Olímpicos, que funciona no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Aqui, o torcedor pode fazer a troca quando tiver comprado pela internet. Ou comprar também. As pessoas que já compraram pela internet e optaram pela retirada na bilheteria devem vir aqui. Ou, se você ainda quer comprar, também pode se dirigir ao local. A entrada é pela Avenida Pedro Teixeira. Você tem o estacionamento aqui disponível. E pode pagar em dinheiro ou no cartão de crédito ou débito da bandeira Visa. O centro funciona em horário comercial. Já a procura para os ingressos do jogo de Brasil e Colômbia ainda estão fracos. De manhã, aqui no Amadeu Teixeira, pouca movimentação. Segundo a Secretaria de Esportes, 12 mil ingressos já foram vendidos. O número é baixo por causa do alto preço. O setor mais em conta é o da arquibancada superior, de R$ 220,00 inteira e R$ 110,00 meia. Para a arquibancada inferior, a entrada custa R$ 260,00 e a meia, R$ 130,00. Tem também os camarotes e outros locais com valores mais altos, de R$ 300,00 a R$ 400,00. É um jogo que pode dar classificação para o Brasil, vai precisar do apoio da torcida e o Manoara não vai deixar de vir. É claro que os ingressos ficaram um pouquinho salgados, infelizmente, foi a determinação da CBF, mas eu não tenho dúvida que a arena vai estar lotada, a mais bela arena do Brasil. Tanto para os Jogos Olímpicos, quanto para as eliminatórias, a esperança é que na próxima semana as vendas aumentem. E no sábado, os manauenses participaram de uma procissão na zona sul da capital para celebrar o dia da Virgem do Carmo, padroeira de Parintins. Dia de devoção e fé. Fieis que se rendem ao amor pela Virgem do Carmo. Nossa Senhora do Carmo é um título consagrado à Virgem Maria, com o propósito de relembrar o convento construído em honra da Santíssima Virgem nos primeiros séculos do cristianismo. E aqui na Amazônia, chegou com os padres Carmelitas, os primeiros evangelizadores da Amazônia. Depois eles foram embora, mas deixaram aqui essa fé. A procissão este ano teve o tema Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Misericórdia. O cortejo seguiu a Avenida Silves até a Rua Natal, na raiz, zona sul da capital. Aproximadamente 500 pessoas participam da procissão em homenagem à padroeira de Parintins. Devoções e promessas são entregues à Nossa Senhora do Carmo. Hoje eu estou aqui na procissão com ela, né? Acompanhando a procissão. Muito feliz, muito feliz. Muito emocionada também. Ela representa muito, porque o Senhor deixou ela como nossa mãe. Então sempre a gente tem que zelar a nossa mãe. Nossa mãe, nossa rainha, né? Tudo. A servidora pública, Emanuele Teixeira, ela e sua família parentinense são devotas à Santa. Este ano, ela busca a cura. Então eu estou aqui descalça hoje, né? Para continuar pedindo a melhora e se Deus quiser, ano que vem está de volta do mesmo jeito, para agradecer em definitivo. Já a Priscila tem eterna gratidão pela Santa e todo ano participa da procissão. Aos cinco anos eu comecei a andar. Então a mamãe, ela me ofereceu a Santa, a minha vida. A Santa, né? Entregou a minha vida a ela. Então, tipo assim, o meu progresso, né? O meu crescimento espiritual, eu devo à Santa. E a segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui e até amanhã.